Música O projeto de infraestrutura e mobilidade urbana em Rolim de Moura está sendo executado de forma rápida e algumas ruas e avenidas pelo centro da cidade estão sendo beneficiadas. A obra teve início no dia 22 de agosto, com o objetivo de modificar o centro da cidade. O projeto terá um investimento de R$ 2,6 milhões. R$ 200 mil, dividido em três etapas. Esta primeira, por exemplo, o valor é de R$ 1 milhão. E a empresa responsável é a Valtran Limitada. O recurso foi adquirido por meio de emenda do deputado federal Nilton Capixaba, com a contrapartida do município no valor de R$ 20 mil, com 7 quilômetros de obras nesta primeira etapa. O projeto visa dar um novo visual nos canteiros centrais, com luminárias e estacionamentos em trechos das avenidas Fortaleza e Florianópolis, entre as ruas Corumbiara e Rio Madeira, como também da avenida Norte Sul à Rua Barão de Melgaço e um trecho da Rua Guaporé. Olha, é uma obra grandiosa e muito bonita. Vai transformar o centro da nossa cidade. Eu, às vezes, Almir, fico até um pouco triste. Eu recebo algumas críticas e tal, mas eu assimilo e fico pensando o seguinte. As pessoas que criticam, às vezes, não viram o projeto na sua plenitude, o projeto até o seu final. Nós vamos replantar aqui as gramas, nós vamos plantar árvores, árvores de flores, árvores onde os passarinhos vêm e fazem ninhos, árvores bonitas, que vão enfeitar o centro da nossa cidade. E essa aqui, Almir, é só a primeira etapa, porque esse projeto vai até a rua Avenida João Pessoa, que é lá na prefeitura, é um projeto grandioso, são quase 3 milhões de reais que vão ser investidos aqui em estacionamentos, iluminação, iluminação bonita, moderna. Nós vamos ter uma cidade bonita. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Acompanhe o projeto e quando estiver pronto, daí vamos lá. Se tiver alguma ideia para melhorar ainda mais, vamos assimilar, vamos fazer sim. Agora, a cidade vai ficar bonita e moderna. As próximas etapas irão contemplar as Avenidas Norte e Sul, até a Avenida João Pessoa e a Avenida 25 de Agosto, até a Rua Rio Verde. Como o projeto visa a retirada das árvores ficos, uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente já está trabalhando para a aquisição de novas mudas de árvores como ipês, jacarandá, palmeiras imperiais, entre outras espécies que não danificam as calçadas da cidade e deixam um aspecto mais agradável. Uma equipe de fiscalização da Prefeitura estará notificando e autuando os comerciantes que insistirem em colocar galões de lixo nos novos canteiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho